E aí seus zoados, beleza? E hoje galera começando mais um vídeo pra vocês aqui no canal do Lava Norte Rapaziada, mano, hoje, mano, começando esse mega videozão aqui no meu quarto novo E eu já quero que vocês comentem agora, mano, agora se é melhor a luz do meu quarto desse jeito Ó, repara bem, mano, desse jeito bem gostosinho, bem natural, só com aquelas luzes ali acesas Ou desse jeito aqui, ó, mano, qual luz você prefere? Tipo essa mais amarelada, ó, fica vendo o quarto aqui do jeito que fica Mano, fica desse jeito ou, com a luz apagada, que fica desse jeito aqui, fica mais escurinho, mais gostoso O que você tá fazendo, pai? Tô jogando a cobra, mano, eu tô bom Tá comendo as cobras, pai? Não, eu tô só pegando ela Ai, eu morri de novo Rapaziada, vocês perceberam alguma coisa de diferente nesse vídeo? Seguinte, mano, eu troquei de câmera, essa que eu tô gravando é minha câmera nova E meu pai acabou de trazer pra mim e eu já montei meu mega kitzão aqui na minha câmera, se liga Papai, na hora que eu vou... sai desse joguinho dessa cobra aí Agora eu vou pegar uma mãe aqui, ó, fico do lado do paredão e nem morro mais, ó Opa, é o seguinte, essa câmera aqui, velho, é muito top, muito, muito, muito mesmo Tipo... Eu vi que você ficou feliz, né, meu, Léo? Na hora que chegou É? Eu peguei a câmera na mão e falei assim, ó, chegou um presente, na hora que você viu o presente Ah, você não tá nem falando comigo, você tá olhando ali o cobrinho Não, eu vou morrer Seguinte, rapaziada, se liga nesse mega kitzão Eu tô começando esse vídeo pra vocês na frente do meu espelho, do meu quarto Meu quarto novo, moleque Seguinte, na frente do espelho, pra vocês repararem muito bem Eu coloquei meu microfone das antigas, que eu já tinha ele, só que eu não usava mais É... coloquei meu tripé Mano, esse tripé aqui da Joby E... e minha lente full frame 16-35 E a câmera que eu comprei, rapaziada, ó É... é esse corpo aqui, ó, tá vendo? É só o corpo Mano, só esse corpo aqui Ele em si é muito caro, tá ligado? O corpo A lente é separada, o microfone é separado E o tripé é separado Então eu queria só falar isso pra vocês Que não é a câmera inteira Além que pareça a minha antiga câmera Mano, não é, tá ligado? Você é louco, mano Olha meus cobrinhos, não é par, mano Pai, você tá no meio das cobronas, pai Agora eu rachei, mano Vai, pai Rachou? Sério? Rachou com as cobras? Rachou com as cobras Rachou? Agora tem que fugir Pega, pega, pega Quem tudo quer, nada tem Mano, não fala aí Mano, que loucura Acho que eu tô no ninho, Léo Isso, pai, pega Pega no meio dela Mano, loucura, Léo Pega a cobra grande, pai Quanto maior a cobra você pegar Mais Eu vou pro paredão Esquema no paredão Pô, mas é uma cobra do... Pai, o cara pegou o C, pai Mano, ele me fritou Mano, qual é esse cara que faz isso com os outros? Nossa, mano Nossa, pai, ele enrolou a cobra no C, pai Bancada, mano Morreu Nossa, você fica desanimado, né, Léo Um feliz, um desanimado, mano Mas beleza Não, agora é sério Você ficou empolgadão, né, Léo? Não, mano A qualidade dessa câmera, né Mesmo se não tivesse tanta luz Ela já tem um ISO maior, não é isso aí? Não é Essa aqui é muito top Ela desfoca o fundo Ela fica bem bonita na imagem É tipo eu fui com um corpo novo também? Fica gordo Fica Fica, pai, pai Eu também tô A gente tá Saudade de antes da quarentena que... Não, ele era forte, mano Nossa, você é louco Agora eu tô só com a pança de fora Você é louco Eu tô assim, ó Respirando a vácuo, tá ligado? Mano, é o seguinte Eu quero mostrar a câmera pros meus amigos, tá ligado? Eu quero ver se eles vão perceber na minha câmera Assim que eu mostrar pra eles Porque a câmera em si é igual a outra Só que ela é mais nova Tipo, em aparência e detalhe E a... Como eu posso falar? É a estrutura... É, o físico dela é igual Só que não tem ralo essa, né? Isso É isso mesmo, rapaziada O físico dela A estrutura corporal do corpo dela Ela inteira parece minha câmera Só que ela é muito mais nova Não dá assim pra perceber assim Eu logo de cara Vamos ver se os moleques conseguem perceber Mano, sinceramente eu vou falar pra vocês Que essa câmera é mais pesada Do que a outra que eu tinha Então, mano Vocês vão ver eu fazendo isso aqui Com mais frequência Porque chega dói o braço, meu parceiro Vou chegar ali embaixo Eu vou ver quem tá aqui na casa Porque, velho Eu quero ver qual dos meus amigos vão reparar Na minha câmera nova E se eles repararem Eu vou contar o que eu comprei E se eles não repararem Eu vou contar do mesmo jeito Mas eu quero saber se eles vão saber Entendeu? Não conta pra eles Vamos lá comigo Você vai continuar jogando joguinho aí? Aliás, eu tô meio desanimado Eu tava grande, agora eu fiquei pequeno, mano Mas eu vou ficar aqui Mano, meu pai tá viciado No joguinho da cobrinha, mano Viciado Vai no ar Cadê o rapaziado? Dani, Dani? Salve, rapaziada Tamo junto, só na boa Cadê o povo? Tô ouvindo vozes Olha lá Aqui Tem vizinho aqui O que você tá fazendo? Mano, uma coisa que eu queria que eu te mostrar, velho Que? É uma coisa tipo assim Mano Acho que eu tô com alguma coisa no meu dente Não, não tá, velho Não? Hum Ô? Você voltou a usar o microfone na câmera? O Zé E esse no... É a nova já? É, mano Olha o Renan 7,3 7,3 Tudo socado lá atrás Agora focou Comprei, mano Na moral Mano, olha aqui É essa câmera 7,3, velho 7,3, velho Nossa, mas o Gui pegou na... Eu vi Na bilimbalda para você Eu vi 7,3 É, mano Não deu a sua, Renan É, eu vou pegar essa conversa pra vocês Por quê, Ti? Porque é só vocês que entendem Eu não tenho isso O que você tem, Tiago? É isso aqui, mano G7X, velho Essa aí é top, velho Galera, isso aqui, ó É tipo assim, ó Tripédia perdeu É... Favela Quebrada Entendeu? Tamo junto, rapaziada Nós tamo junto Que é boy Boy Não, tô brincando Isso aqui é a câmera, viado É a câmera É o sonho É, meu, mano Ô, Renanzinho Gente, tô com Você Mas, na moral Você me convenceu A comprar essa câmera, mano Rapaziada, pra quem não viu A câmera do Renan É igual a sua É igual a minha Só que mais nova, né? Não, a minha chegou hoje, parzinho Não, a minha é mais nova Porque a lente é mais nova É Só que a sua lente é nova Só que a sua lente tem mais história Passada por ela, né? Minha lente, fi, tem 3 milhões e meio de seguidores aqui Nossa, hein? Que mentira Ah, na moral, ó Eu ligo minha câmera Minha lente já sabe o que fazer Ela grava vídeo pra mim Eu ligo a câmera e ela fala assim Ih, aí, seus zoados, beleza? E hoje, galera, começando mais um vídeo pra você Mano, ela já é treinada A câmera é boa A câmera é boa, mas eu vou falar pra vocês A minha já é treinada Eu só acho assim que tá se tornando carne de vaca Você comprou, você comprou O Renato vai comprar É, eu comprei primeiro, né? Eu não vou comprar porque Eu tenho outras prioridades Sei Vai ser casado, né, Thiago? Tadinho Tem que colocar o peito na mulher, né, Thiago? Não, não é, mano É, o valor dos peitos, mano Eu vou comprar duas dessas Se o Renato tivesse namorado Sai Os olhos do peito da minha mulher, velho Não, eu gosto disso É, o valor do peito de qualquer mulher Depende Não, o corpo que você vai pôr Depende de qual mulher você vai pôr, né Ah, bom Mas o valor é igual Ciumento, meu Deus Deve ser aquele marido chato, sabe? Ciumento Ciumento, deve ser, mano Ciumento, não é, Thiago Fulo de Wings Mano, você tá aqui pra conversar com a Thamir Isso tá difícil agora Antigamente, se eu chegava e olhava no olho Agora eu falava assim Oi, mano Tem que ficar de zói agora, hein, ó Ô, Gui Oi Você tem Sabe aqui, Zé, velho Zé, velho Mano, você tem vontade de ter um A7-3? Não, vou falar, vou falar Você que comprou um A7-2 agora Eu comprei a 2 Essa aqui é a 3 Eu comprei, fiquei uma semana, o Renan comprou a outra Eu tentei Não, 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 não Eu tentei vender a minha pra poder comprar a 3, mano Porque a 3 é muito bonita, mano É, mano Eu tô contente com o que você tem Não, agora eu tenho A12 e vou Ô, porque você não vende A12 pro Thiago, que não tem? O Renan, quer? 10 mil Hoje, agora Mano, tá barato Eu paguei 12 Será que a minha bike? Eu que nem a bike, não quero Não, não, mas O Hernan configurou ela do jeitinho que tá essa, mano Tipo, ela só tem bateria a mais que a minha, tá ligado? Só isso Nossa, a bateria Nossa, a bateria É, nossa, a bateria Você quer ver como tem meus vídeos aqui? Tagurão O que? Porque tem muita gente que vai assistir esse vídeo Que, nossa Mas eu não tenho condição de comprar Explica pra eles que dá pra começar o YouTube Dá pra fazer isso que a gente faz Com o celular Eu fiz minha live do YouTube com o celular É que isso aqui é um sonho, mano Esse aqui é meu sonho, mano É ter uma câmera dessa Ó, mano, o tamanho dessa bateria Zona, mano A sua é assim também, né? A 3 é a sua Isso, é bem igualzinho, mano A minha é 2 Minha bateria é bem menorzinha Tchau, Thiago Mano, na moral Eu tô feliz, mano De ter que conseguir essa câmera É uma conquista, mano É o valor de uma moto Eu sei o jeito mais fácil de explicar A bateria, a minha É isso aqui Agora a bateria da 7 É o tênis do Renato É tipo isso Caralho, meu É uma lancha Não, é uma lancha, mano Isso aqui é uma lancha Não, mas é tipo isso aqui é A gente poderia gastar com uma moto Gastar com, tipo, comprar alguma coisa Pra gente, né? É um sonho ter uma câmera dessa E tipo, a qualidade muda muito Muda, mano Como é que você vende algodão doce? Se você comprar a máquina de algodão doce É Como é que você grava YouTube Com qualidade? Comprando a máquina de algodão doce Comprando uma câmera de... Caramba Não, é assim que funciona, cara É, mano Se você não tiver a máquina pra trabalhar Você não consegue trabalhar Não consegue trabalhar É uma ferramenta de trabalho Isso E é uma ferramenta de trabalho, mano Mano, muito boa É tipo assim, melhorando a qualidade pra vocês Se for ver assim, tipo Uma câmera Se for que é o valor de uma moto Sei lá 10, 15 mil reais Tipo, tem gente que tem uma fábrica Que tem que comprar alguma máquina Que custa 500 mil reais Isso, mano Pra fabricar, tipo, alguma coisa Alquim gel, tá ligado? É Que é muito importante Só que... Tipo... Parabéns, parabéns pela sua conquista Depende do ponto de vista, ó Depende do ponto de vista Porque eu lembro que Você tinha a sua Mas, tipo... Você queria sempre ter uma melhor Isso, melhorar E hoje você tem E o Miguel, mano E o Miguel que comprou a minha antiga Conseguiu enganar Foi, o Miguel comprou a sua câmera? Comprou, mano Ah, a câmera que você enganou? Não, louco Minha câmera é nervosa, mano E eu vendi a minha baratinha Pra o Miguel melhorar a qualidade do canal dele Mas você falou pro Miguel Que ela tá, tipo, desligando sozinho? Não, não falei Você lavou na piscina? Que você deu uma mergulhada na piscina Não, é porque eu sempre deixo ela bem limpinha, né Eu pego na piscina e faço assim, ó Aí ela volta Essa câmera é pancada Ela é muito bonita, mano Renan, eu acho que vai ter que fazer algumas alterações na configuração Deixa comigo, que eu gosto de fuzar essa parte Você... Mano, o Renan configurou as câmeras de todo mundo aqui da casa Eu não sei se o microfone aqui Ou é que você não tem microfone Eu tenho microfonezão Mas humilde, né? Eu prefiro sem, mano Eu gosto com Mas eu tenho que configurar também Não sei se a voz tá alta, tá baixa Mentira, eu que fico pro Thiago no microfone do Thiago Não gosta É, viu? Isso não é microfone, você fez uma estampa pra não pegar vento Pra que que é o microfone? Pra que que é o microfone? É só pra não pegar vento? É, mano, é um pelão É, direciona pra você Então direciona aqui em cima da minha cabeça, ó Alô? Ó, pode ver, ó Que a minha câmera tem uma pelagem Mano, é bem... Mano, é o peludinho Peludinho, dindinho Peludando Mano, é bem bonito Eu gosto muito do meu gambazinho Olha que bonitão Eu furei aqui, né? Aí ele Pra estragar, é seu, meu? É, viu? Ah, tá Nossa, mas parece estragar aqui Aqui, aqui Parece aquelas porções de queijo Tá tudo furado já? Ai, o Renan deu um monte de tiro de orçamento nesse negócio Eu não queria falar não Apaziada, mano Essa aqui é a minha câmera nova Eu espero muito que você tenha gostado da qualidade nova do canal Porque, velho, eu amei Apaziada, comentem nos comentários Aonde te comentar aí embaixo Que é o seguinte Comenta no like Comenta aqui o seguinte Se a qualidade da câmera melhorou e tá legal Porque o Renan ainda vai configurar A qualidade do som do microfone Também tá legal Que o Renan vai melhorar Ó, Renan, você vai ter que melhorar mais Não vai ficar barato, né? É, você tá vendo, né? Amizade é tudo na vida, né? E quem sabe, ganha Quem não sabe, tem que pagar Isso aí Mano, gostou? Gostou? Não, top, mano É isso aí, né? Tudo melhorando Gostou, mano? Na moral? Gostou, Guizinho? Parabéns Vocês que me motivaram a comprar aquela minha câmera E hoje eu tenho a câmera, mano Mais top do rolê, velho Quem tinha câmeras full frame É só o Renan e o Leon, né? O primeiro É, daqui da casa Eu falei de vocês compraram aí Você gostou? Mano, você comprou a sua? E aí, rapaziada? Gostou? Top Nossa, também, mano É, rapaziada? Então é isso, mano Se você gostou da minha câmera nova Já deixe muito seu like Se inscreva no canal Se você não for inscrito, demorou? Valeu, falou Fui E aí, rapaziada?